A gente gostaria de passar uma cena pra vocês aqui, que é o exato momento que você conta pro Bernardo. Ai meu Deus, é uma cenona, é uma cenona que olha... Galera de casa, prepare-se que vem polêmica no ar. Então, manda aí, produção. Eu nem sei por onde começar, na verdade. É sobre a Itália? Sobre a Itália. É. Como você sabe, a gente teve um relacionamento lá e... Breve, bem breve. E naquela época eu... Eu engravidei. Gente, a reação... Eu tive um filho. Seu filho. Eu não te contei nada... É o Teo, não é? É. Amanda. Por que você não me disse isso antes? Você sumiu depois de tantos anos. Eu preferi cuidar dele sozinha. Mas eu tinha o direito de saber. Eu não espero que você faça nada. Nem você, nem a sua família. Quanto menos eles souberem, melhor, na verdade. Mas agora, Bernardo... Agora eu preciso salvar a vida do meu filho. Nosso. Nossa, filho. Bernardo. O Teo. Ele precisa de uma transfusão de sangue. Urgente. E o doador tem que ser você. Depois que isso tudo acabar, eu juro, eu prometo... Que a gente nunca mais vai atrapalhar a sua vida. Eu juro. Calma, calma. Uma coisa de cada vez. Vamos pro hospital. Meu Deus. Minha nossa. E essa... Gente, que lindos! Não, primeiro eu quero dar parabéns... Tô, eu tô em choque. Aos dois. Nossa, gente. Porque que atuação impecável dos dois. É uma emoção... É bizarro o que a gente sente no coração. O seu pesar e a sua surpresa. E também o pesar de, tipo... Parece que eu ouvia seus pensamentos. Tipo, meu Deus, tem um filho, não participei da vida dele. A cabeça a milhão ali. Mas agora eu já sou casada, eu tenho outro filho. Completamente atordoado. Completamente você também de, tipo... Meu Deus, será que foi a decisão certa que eu tomei? Que lindo! Uma cena maravilhosa, gente. Juro. É, eu sou louca às vezes falando. Não, a gente se preparando pra essa cena, né? A gente... É uma cena com tanto subtexto. Com tanta coisa. É extremamente difícil pra gente, né? Viver ela. Porque cada fala tinha muito significado de todos os ângulos, de todas as formas. E a gente ficou com medo. Ao mesmo tempo que é isso, assim. Amanda veio de uma porrada porque você tá com o filho entre a vida e a morte. Então ela já chega acabada pra falar com eles. Já é a última situação que ela teve. Ela já tá em frangalha, já tá emocionalmente acabada. Então, assim... Né? É, assim... É muito louco também as coisas que a... Da vida, que a vida imitar a arte, né? Eu não conheci meu pai. Ah, meu Deus. Então, eu não faço ideia se eu já cruzei com ele na vida. Eu sei o nome. Contrário do Teó, que eu não sabia nenhum nome. Que má você. E aí... Eu vou te fazer. Pode tirar. Eu não conheci. Eu não tive muito contato. Tive contato até os dois anos de idade. Então, eu não faço ideia de onde esteja. Então, eu fico pensando as coisas que passam na cabeça desse menino. Do menino Teó, né? É a hora que acho que... Aliás, Iris, agradeço bastante a toda a equipe. Porque é um presente você poder tratar um pouco de um acontecimento na vida. Mas não me faltou a morte. Tive duas mães maravilhosas. Um pai tão biológico, uma incrível também. Mas é muito louco quando você tem a oportunidade, através da arte, de você revisitar um pouco de uma dor. E quando a gente estava vivendo, que a gente teve um... Vivendo a cena, a gente teve um momento ali pra gente concentrar e pensar. A gente deu a marca pra gente. É sempre assim. Marca, ensaio, grava. E tal. Ele deu a marca pra gente. Deixou a gente concentrar um pouquinho mais. Aí a gente se ensaiou, lembra? A gente ensaiou. Ensaiou frio. É. E aí depois concentrou um pouquinho mais. E ele botou o gravando. Pra virar. Nesse tempo do concentrar um pouquinho mais pro gravando, eu não me senti o Bernardo indo pra lá pra saber. Eu me senti o Théo, sabe? O Théo crescido. Sabe mesmo? Que coisa linda. Porque você passou por isso. Não, aí, bica. Nossa, arrepia.